Eu não faria isso, eu não faria isso, se governar, ficar olhando para o espelho retrovisor, é óbvio que você tem que dar o nome aos dois, é evidente que a situação que o Brasil está hoje tem nome e sobrenome responsável, é Luiz Inácio, mas eu acho que o governo tem que ser propositivo, ele tem que apontar, na verdade, bom, nós estamos no buraco, como é que nós vamos sair desse buraco? E a questão é muito simples, você, para retomar os investimentos, para poder retomar a economia, a economia para você poder começar a diminuir o desemprego, você tem que ter a mínima de segurança institucional, segurança não só das instituições, mas política, saber o que vai acontecer. Um governo que fica se arrastando, que não tem agenda, cuja única agenda é permanecer no poder, e usar o Palácio do Planalto como vale a culto, como esconderijo da Polícia Federal, isso não é propositivo, isso não é problema de governo, não é aqui nem na China. E por isso que eu acho que o Brasil não consegue ficar até 2028 nessa situação, por isso que eu digo, o Brasil não tem, não estou conseguindo ver que estabelecimento avaliza o governo Temer, porque a situação é aquela coisa, está ruim para todo mundo, no início da inscrição da Vera, está ruim para todo mundo, inclusive eu acho que o Temer, ele devia ficar muito preocupado, porque ele é sério candidato a ficar desempregado, ele é sério candidato a entrar na fila do seguro de emprego lá do Ministério da Fazenda. Ele é, vai enrolar as estatísticas rapidinho. Fala, André. Obrigado.